Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Tudo bom? No horário de trabalho, Fernando Magrim é como outro funcionário desta companhia aérea. Fora do expediente, ele se veste de rosa da cabeça aos pés para encarnar seu alter ego, Mama. A personagem foi criada em 2016 para o bloco Minho Queens, que no último ano reuniu 200 mil pessoas no centro de São Paulo. Ao contrário de muitos, Fernando não precisa esconder sua outra faceta no ambiente corporativo. Eu tenho sido chamado muitas vezes para ir falar em eventos, em fóruns da diversidade, em nome da American. E a American é uma empresa que não me nega isso, só pode ir. Então, acho que alguma mentalidade está mudando. Magrim preside o recém-criado Comitê da Diversidade de sua empresa e é porta-voz em diversos eventos sobre o tema. Com sua experiência, ele espera ajudar a reduzir o preconceito. E eu espero que inspire as pessoas a se soltarem, a se serem o que é, a ir atrás dos sonhos. E eu acho que eu cheguei em um equilíbrio. Eu posso ser o Fernando Magrim da empresa, da qual eu não quero sair, da qual eu estou há 24 anos, e ser essa drag. Fernando pretende continuar trabalhando na empresa sem abrir mão de Mama. Com a proximidade do carnaval, a dupla jornada deve ficar ainda mais intensa.